O RACE Vitor 19 Vitor CPF né Vitor CPF aí Tá na tela com vocês Seria Alice Goblin O Vitor CPF o vencedor dessa queda? Seria Seria É importante a gente sempre né Falar essa frase Porque Zica ou não zica Alguns acabam passando pela zica Tem sorte demais Ou talento demais E acabam passando Abriu Eita Eita Era o Lourenço Morreu pra arroz hein Morreu pra arroz Já tomou uma dosada Foi o vencedor do gulag Ah não Foi o vencedor não No lugar Os Osdesc Com explosivos A streamer Foi o Rafa Nike E o Lourenço 017 Jovens Seria Rafa Nike Lourenço 17 Os vencedores dessa queda Estamos na tela aqui Do Lourenço 17 Do regimento Zezé Já tomou bala por ali Já quase caiu Tá com dente na boca Passa colete E se esconde Aquele slide câncer Que não é câncer Coisa nenhuma né Só o slide mesmo Um slide Passando a bunda no chão Tenta fazer aqui Os saboamentos E se esconde Alice Tá com arma do chão Troca ou não troca? Eita Melhor trocar Iogro você viu Mais dois ali em cima do prédio Em frente a eles Vi Opa Chegou na buzininha É o quadruple de suicida Mas é melhor do que nada O quadruple de suicida Já vão saindo daqui E o Rafa Nike Puxou também as placas de colete O Rafa Nike Tá com dois e oitocentos Oito e oitocentos pra lá Dá pra chamar o loadout Toma bala de todos os lugares Toma bala da Superstore Toma bala do aeroporto Vão trazendo por aqui A sua rota de furo Cuidado Tomou bala Aí caiu atrás do murinho Acaba derrubado O utilizador de Rose Por aqui O Lourenço Zezé E o Rafa Nike Vai embora Deixa o parceiro pra trás E fala Se fode aí Pois é E quando você cai Com alguma elevação Assim você não consegue Passar de jeito nenhum Então ou ele tenta Trocar com esses caras E pelo menos salvar o dinheiro Ou ele consegue reviver E o Lourenço também Consegue ir lá comprar a caixa Vamos ver que atitude Que eles vão tomar Mas tá perigosíssimo Tem cara dentro de Super E em cima Fora que o galera Galera do lado Vem spray por ali De trás da pedra Era o barechal Eu marquei aqui Fez slide cancer Apesar desse slide cancer Feio pra caralho Do Lourenço aí Eu marquei que fez slide cancer Não é cancer De coisa nenhuma Mas fez slide cancer Tá no gulag aqui Eu vou até marcar Arma de feijãozinho Aqui também Porque foi uma Bullfrog Bullfrog ali A média distância É uma arma de feijãozinho Complicadíssimo Complicadíssimo Vou marcar vez gol Porque realmente Pode mesmo Tem aqui o Zolded Stiles Não viu inimigo Roubou veículo Nainect com Covid Caminhão na save final Errou feia granada Freg com que o streak Sai gato Quebrou a perna Streamer E a gente vai acompanhando Tem um gulag com varre-ruas Né? E dois Tenta escutar o adversário Agora sim Surpreendeu hein Lourenço Surpreendeu Eu acredito em você Talentoso Muito talentoso Lourenço Muito talentoso E a gente acompanha E a Alice Gobi Diz pra gente Qual o melhor jeito De voltar pra partida Junto com o seu amigo Trazendo o Rafa Nagy Na verdade o Rafa Nagy Voltou do gulag junto Maravilha Maravilha Mas caso o seu brother Não volte Você tem algumas opções Você pode pegar um procurado Um carro e ficar no canto De uma parte do mapa De preferência dentro da safe Ou rodeando ela Você também consegue Fazer um contrato De repente de lupa Mas aí você acaba Ficando mais exposto E você não tem alguém Pra te cobrir Enquanto você procura as caixas E tem também O de mercadinho Que você pega O contrato ali De desconto No mercadão Você pode pegar Um helipóptero E correr atrás De buscar o seu Queridíssimo Do Inclusive eu já marquei aqui Que o Lourenço É o nosso linext Com Covid Ele tava marcando Helicóptero Foi furtado Não é marcar Que roubou o veículo também Não é o cara que roubou Foi o adversário Mas se fudeu Perdeu o veículo Um grande abraço Valeu falou Passou-lhe o RJ E levou o helicóptero embora Sinceramente Olha Eu não sei se fui eu Que ziquei Porque eu fiquei Torcendo muito Pra ele pegar o helicóptero E como você já me falou Que a zica Vem do coração Você não sabe Então se você Que zicou Galera Vocês coloquem aí Nos comentários Mande a sua mensagem Dizendo se a Alice Goblin Zicou ou não zicou Essa ruiva maravilhosa Mas que tem Aquela boquinha podre Quando abre a boca A pessoa vai Direto Pro Gulag Já fica Sete palmas Abaixo do chão O Rafa Naik Caiu lá na frente Já tá Se adiantando Em relação Ao contrato De oportunista E eles atravessam O mapa inteiro Pra pegar essa caçada Será que vale a pena Alice? Depende né Porque pode ser Que eles cheguem lá E esse contrato Seja pego Porque quem volta Do Gulag Já volta Num momento seco Pra pegar lupa Porque é uma forma De você conseguir dinheiro Conseguir arma E tudo que o jogo Tem a te oferecer No caso De coisas do chão Coletes Enfim Caixas também De colete De munição É sempre Muito importante Você conseguir Assim que volta Do Gulag Se reestabelecer E ó Eu acho que Ah pegou 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 Eu não entendi Eu não entendi Absolutamente nada Alice O Rafa Nike Foi lá Pegou o helicóptero Veio pra cima Do Lourenço Era pra pegar Capturar o seu amigo Pra dar aquela carona Mas não deu a carona O Lourenço Continuou dando Esse slide cancel Cansadíssimo aqui Pra ir a pé mesmo Deve ter falado com o Rafa Sai fora Você não pilota o helicóptero Bem Sai fora Não vou pegar essa E vão pro mesmo lugar Que eles morreram Aproveitar aquele loot Do chão Que pra mim Não faz tanto sentido Mas já que eles estão De mãos vazias Melhor do que nada Já que estamos ali Vamos pegar então Já que estamos ali Eu acho na verdade Que o Rafa Ele estava fazendo ali Mas olhando em volta Porque o Lourenço Ele está animado Pra jogar Ele está ansioso Ele não Não me pegue Só me fale Se tem alguém em volta Aqui Tenta marcar alguém Que eu vou pegar Vou pegar aqui O pra mim Entendeu E aí o Rafa Fala Então beleza Então vou lá Pegar a lupa Graças a Deus Contraram agora Ali no mercado Também Em frente a Superstore Então em breve Vai ter trocação É isso aqui Não faz nenhum sentido Do Lourenço Ele tinha uma caixa De blindagem ali Ele não dropou As blindagens dele Ele apenas clicou na caixa Ele já estava completo De caixa Você simplesmente Desperdiça o potencial De usar Se ele tomasse um tiro Depois e quisesse Recuperar algumas placas Ele já não teria Esse recurso Então não façam isso Crianças E vão fazendo aquela Rotação duvidosa Daqui Tem duas caixas por aqui Pode dar merda Né Alice Pode dar merda Com certeza E provavelmente Essa caixa é de alguém Que esteja em Superstore Que a gente viu ali O cara sendo comprado Então provavelmente Já correu Para se proteger Lá dentro E ó É do lado É do lado Uma granadinha por aqui Se esconde Atrás da antena Tenta rotacionar Mas tem dois Um marca pelo lado Um marca pelo outro E o Lourenço Tenta correr No meio da rua Se esconde atrás Das placas de concreto Está ruxando o vagabundinho Precisa dar aquela rasgada Para garantir Foi o Rafa Nike Dando aquele suporte A ajuda E consegue derrubar O segundo também É esse do Do meu coração Eu sempre acreditei Vai Lourenço Vai Rafa Nike Vocês são os Ninex Com Covid No meu coração Tem que finalizar o vagabundinho Está por ali Passando o self-hers Agora sim Pelas costas O Lele vai de Gulag Um grande abraço Valeu Falou Nossa Ogro Que play sensacional Esse moço Que está pegando Lute agora Ruxou Assim desesperado Eu acho que foi Uma atitude Meio entregar o game Porque eles Estavam atrás De uma proteção E o cara Simplesmente Ruxa Acho que ele Achou que ele fosse Ninex De Covid Ou não esperava Outro grupo De Ninex De Covid E infelizmente Aí foram Provavelmente Para o Gulag Ou já voltaram Para o lobby Para começar Uma próxima E eles continuam Buscando as caixas A caixinha Para trazer aquela Quantidade de dinheiro Aquele FGTS Aquele auxílio Emergencial Aquele seguro-desemprego Para você puxar A sua caixa Para você ter O seu loadout Agora eles pegaram Inclusive o loadout Da galera Que eles conseguiram Baixar ali Na verdade A caixa estava do lado Teve o loadout Dos vagabundinhos Que eles conseguiram matar Eles pegaram logo Na sequência A caixa O Lourenço Pega um terreno Elevado por aqui Não vê inimigos Por perto E a rotação segue Ainda é segunda safe Tem espaço Tem tempo Para caramba 41 vivos Pois é Eu acredito Que desses 41 vivos Eles vão querer De repente Conseguir fazer Um gate Porque a safe Está muito grande Eu troquei de tela A gente foi para o Rafa Nike Agora O Rafa Nike Ele faz o slide cancel Com um pulinho no final Justamente O slide não cancel É o slide Vai esfregando a bunda No asfalto E não cancela Ele vai deslizando Parece que está no gelo Depois com pulinho Ele completamente perdido Nas mecânicas do jogo Por algum motivo Cara Se você não fizer O slide cancel É melhor do que você Fazer o slide cancel Desse jeito Provavelmente ver Os profissionais Fazendo essa tática E fala assim Caramba Sou muito pró Minha mecânica é muito boa Vou fazer o slide cancel Desse jeito Sem cancelar Deslizando até o final Pulando E aí não tem efeito Nenhum Não tem efeito nenhum Slide cancel Para quem não sabe Uma tática utilizada Para você Não gastar completamente A sua corrida tática Você cancela Você recupera um pouquinho A sua corrida tática Você consegue fazer O uso da corrida tática Por uma duração Um pouquinho maior Chegando um pouquinho Mais longe Um pouquinho mais rápido Se você fazer desse jeito Não tem qualquer efeito Eu concordo Com absolutamente Tudo que você falou Ogro Às vezes também É importante você tentar Eu acho que A gente sempre faz A zoeira aqui De tipo Porra O cara é burro É mesmo Vai tentando Vai tentando Uma hora você consegue Uma hora você Ah mas tem que fazer Tem que começar De um jeito Mas tem que entender Como é o conceito Para fazer direito Não simplesmente Sair deslizando Exatamente Procura entender Aprende como que faz Certinho E dá o seu melhor Que uma hora sai Para quem está chegando Agora O bingo de aleatórios É aquele bingo Onde a gente faz O espectando Porém a gente marca Aqui as eventualidades Da partida Se você quer participar Também na descrição Do vídeo no YouTube Vai ter o linkzinho Para você gerar O seu cartão Gere a sua cartela aí E venha brincar conosco Por enquanto eu marquei aqui Cinco Amarelinho E poderia ter mais Mas quanto você marcou aí Alice Está bom para você Ou está ruim para você Olha por enquanto Para mim está Está meio a meio Entendeu A gente tem que Vou marcar os veículos Porque a gente teve O Rafael que usou O helicóptero E aparentemente Eu tenho só Cinco Seis marcados Seis marcados Seriam jovens Animais de tetas O glorioso Rafa Nike E o Lourenço 017 Os vencedores Dessa partida Délio eu vou dar um Eu vou tiltar aqui Com esses likes E cancel Que não é cancel Rasgado pelas costas Já tomou bala demais Era o Diniz por ali Tomou outra bala Interessante na Han 7 O Rafa Nike Consegue trocar Na verdade é o Lourenço Que corre Derrubou Conseguiu evadir-se Naquele momento Eu vou marcar aqui Inclusive Não viu o inimigo Porque ele tomou Tomou um costinho Não tinha nem ideia De que o Vagum Bundy Estava por ali O Lourenço Simplesmente dá linha na pipa Rala peito Pica a mula Tenta sair daquela localidade E agora vai ter que farmar Dinheiro Para trazer o seu companheiro de volta Pois é Elgro Que partida diferenciada É o jogador Que faz a partida diferenciada Não é a partida que é diferenciada O jogador fica diferenciado Eu acho que o seu microfone Deu um bisiu aí Alice Alô Alice Bom, a gente continua Sem Alice Deve ter faltado energia Alguma coisa Na casa dela Arma apoiada Aqui O sprayzinho Para cima do vagabundinho Que vem se escondendo Em cima do morro É o Lourenço Não consegue acertar Todas as balas É uma crigona Aqui parece ser uma crigona E simplesmente A mira Faltou um pouquinho Faltou um pouquinho De noção O Lourenço Poderia ter Pelo menos puxado o pé Daquela mara Que estava por ali Em cima do morro Não conseguiu A gente segue Com os slides O Lourenço Ele cancela Um pouquinho melhor Do que o Rafa Nike E não tem qualquer noção De slide cancel Faz a rotação por aqui Toma a bala da janela Aí sim O Zé Casinha Já estava esperando Era o Deschavador de noob Alô Deschavador de noob Você que tem aí No seu bingo Inclusive Nomes exóticos Já marca o Deschavador de noob E acabou Deschavando o Lourenço Mandou De base E agora nós vamos Com ele O Deschavador de noob E o Manga Dois vagabundinhos Que estão aqui Zé Casinha Total Se você tem no seu bingo Aqui também O Camperou Mais de 20 segundos Já marca Porque esses dois aqui Já percebi Que não vão se rotacionar Tão cedo Foi ali pra fora Pra pegar o loot Tô sentindo Que vem uma movimentação Por aí É outro cara Que dá slide Mas não cancela Fechou a portinha Tá morrendo de medo Vai ficar dentro da casa Apagando o IPTU Tem mina na escada Então era isso mesmo Eu falei que não iam sair Não vão sair mesmo Vão ficar esperando Dentro da casinha Este é o Warzone Da galera Esse é o Warzone Que todos nós conhecemos O Warzone Cheio de bundão Você é um bundão Meus parabéns Fica de HDR Bem de longe Achando que é o Iron Mas na verdade Não é Vem caminhãozinho Pode ser agora Olha o spray Pra cima do caminhão Acerta todas as balas Na lataria O motorista não toma bala Tomou a primeira agora Tomou no colete Absorveu O manga tá sendo caçado São dois caminhões Indo pra cima dele Agora é a hora Que o camper se caga Agora é a hora Que o camper se peida Agora é a hora Do desespero Porque não sabe trocar Porque fica escondido Na casinha Porque é safado Porque é bandido Porque É horrível É um É uma sirigaita Que tá ali dentro Tomou bala Se esconde Esse vagabundinho Esse transeunte Esse energúmeno É o deschavador de noob Mas na verdade Eu tô achando Que o noob é ele Ou que ele só mata noob Porque ele fica dentro da casa Meu Deus do céu Que play feia Seriam jovens Espectadores De bingos De aleatórios O deschavador de noob E o manga Os vencedores dessa queda Caramba velho Já tomou aqui Rastejando Que absurdo Foi Como vai né Tudo bem Quer entrar E aproveita Que tá no espectador E aproveita Que tá no espectador Aqui nós temos Um convidado surpresa Já tomou bala Derrubado Finalizado por aqui Foi o Lennox Que entrou por baixo Já deu dosada Pra cima do manga E do deschavador de noob E elimina os dois Duas Rose e Tryhard Que sobem a escada E enfiam Essa escopeta No rabo Desses dois campers E mandam Direto Pro inferno Mais doze por aqui Já consegue derrubar A outra doze Puxa a sua ham set Pra finalizar Essa dozeira A outra Rose Eu falei a outra doze Mas era a outra Rose Com doze Se você repetir três vezes Você pode pedir música No Fantástico Neves Bom dia aí Ogro Bom dia pra caralho Vou falar um negócio aqui Hoje O vento Tá pra esquerda Então é dia De fazer merda Pra caramba Bora que bora Hoje é sexta-feira Se estou Tudo ponto pro gole Ah Isso ali Gênera Olha os caras aí O manga Foi chupado O manga foi chupado E agora a gente tem Uma dupla Que provavelmente Seriam Tá com a vitória Na sexta-feira Por quê? Ah mentira Porque seriam Enux e Rod Os vencedores dessa queda Neves Aí nós vamos ter que Dar aquela olhada Porque recursos Eles tem Tão com granada Tão com termita Tem doze pra caramba Os dois vestidos de Rose Que é o meta aqui Dos cagões do Orzonho Que se acham tryhard E querem jogar bonitinho Mas na verdade Tem potencial Pra fazer bastante cagada Esprezinho pra cima da Rose Que tá ali descendo O Felipe BR Boa bala Boa bala Continua narrando Hoje vai ser o contrário Hoje você narra E eu recomendo Beleza Já que você quer Tudo bem Mas você tá ligado Que tá Eu tô transmitindo no Discord Aí se você quiser pegar a tela Fica à vontade Eu tô insistindo já Então vamos Pelé Maretal Que já é finalizado Pelo Rod O fiscal de quê? Não É Skol É o time deles Ah Skol Não Narra Neves Narra que eu sou fã Da sua narração Você sabe o quanto que eu sou fã E eu gosto de comentar também Não O cara tá falando ali Cala a boca Neves Ah não Não Eles que tem que calar a boca Que mané Você é nosso ídolo aqui Galera gosta pra caralho de você Então vamos lá então Até que enfim Um jogador digno na tela Temos aqui Rod e Lenocas Uma dupla De dois jogadores Maravilhosos Eles já estão Esperando Na verdade Estão caçando aqui Freneticamente No pique Nine Next Sem Covid Os caras tão indo Pra cima da galera Sem Covid Dez duplas já vivas Dezesseis jogadores Dez eliminações Na conta de Lenocs Eu acho que a Alice Vai ver aí Neves Eu tenho né Aê 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 Opa Tomou um tombo né Alice Machucou 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 Ô Neves No pique de ontem Na brincadeira de ontem Eu criei o comando raiva Aqui no chat Exclamação raiva Dá pra ver o nível de raiva Do ogro Quando o Neves Começa a cantar No meio da play No meio da trocação Entalaram por aqui o caminhão Vai voltar Pode vamos Vamos nós três Pô Nós somos um trio de três Nós somos um trio de três Agora a suruba Tá completa Agora é transmissão Estilo Activision Eu sou maquinista Piuí Agora ficou full escaralhado Vamos na frente Já fecha aqui a safe ali ó No pior lugar que tem Nesse jogo Pra poder fechar uma safe Eu quero ver Se esses caras Têm a capacidade De conseguir a vitória Fala aí pra gente Alice Skull Lennox Já tomou? Skull Lennox Já tomei Já tomei E eu não gostei Eu não gostei Ah eu achei muito ácido Para o meu Te dá muito Te deixa muito vesga né É Te deixa Te deixa Vendo dobrado Você não consegue acertar o tiro Falou Lennox Falou Marca o bingo aí ó Marca o bingo Oito kills mais aí Grande Já marquei Já marquei E tem que marcar também O nome exótico Se você tiver Ronaldo É muito aleatório Acabou de acordar Tomou dois litros de café Fica doidão Aí o Rod fazendo a rotação Eles vão ter que subir né Essa questão aqui Da Essa região na verdade Que é a antiga represa Hoje é só uma ponte Se você ficar embaixo Você tá no preju E eu já vi um paraquedas Caindo em cima da ponte Que pode dar A marcação Pra esses dois vagabundinhos Daqui Que tão se expondo pra caramba É o contrário Do covarde da casinha Eles fazem a rotação E vão pra cima E procuram o combate É o Gro Assim Você pode ver Que os caras Eles são Eles gostam Da aventura Eles gostam Do entretenimento Eles tão Como você falou Num puta aberto E é isso aí mesmo Entendeu Ó o vagabundinho ali O Neves tá muito louco Nas drogas Você dormiu bem né Você tá acordando agora Então eu tô tomando café Tipo Ah não Tudo bem Não eu Deu tempo A gente tá embora O cérebro é É devagar Pô É igual o carralco Beleza Tem que dar partida E deixar ali Aquecendo um pouquinho Desceu o paraquedas Fazendo barulho Já marcou o Enux Por ali O Rod Tá embaixo Perto da pilastra Marca pra cima Onde os bondinhos Estão passando E agora o gás Aperta um pouquinho O vagabundinho Que tava por aqui Aperta aquele peida Tá por aqui Retacionando Tinha um ali embaixo Tinha um ali embaixo Ele não marcou Eu morro pra caramba Com esse cara Que a gente esquece A gente deixa O Enux Já toma bala por aqui Eu já tava falando A gente esquece A gente deixa E depois ele pega a gente E puxa o pé da gente Tá ali em cima Tá na estação de esqui Ali no bondinho Onde tem os cabos Que chegam os carrinhos Tá escondidinho no canto Com a sua arma apoiada Dando aquele cheque No Enux Pega o paraquedas Desce O Rod é quem dispara O Rod é quem marca O Mercúrio Já consegue derrubar Ele é do squad X-Men É o Mercúrio Lá o cara da velocidade Lá o filho do Magneto Perigoso Conseguiu derrubar O X-Men É poderoso hein Alice Ele é poderoso E o Enux Ele continua aqui Assim Vai lá Derruba até os X-Men Que eu tô de boa Aqui Você viu a sombrinha? Claro que eu pego Você viu a sombrinha? Será que ele viu? Será que ele viu? Será que ele viu? Ali embaixo E vai fechando É sexta safe A sexta safe É ultra late game Só tem seis Só tem seis mesmo Nove vagabundinhos Olha o paraquedas Agora é hora pra rasgar Tem o outro caindo junto Olha só a doze Pra cima dele Aí vai de super curta distância Toma E é eliminado O Dieguinho Dakar Que puxou uma Mac 10 E acabou fazendo eliminação De curta distância Tem outro vagabundinho Ali embaixo Na pedra Seria o Dieguinho Dakar O vencedor dessa partida Apenas seis esquadrães Vivos Nós estamos com o Rodrigo Agora ele tá de estreito Suíper A arma do Neves Ele que é um dozeiro De carteirinha Vai dar as costas Pro cara da pedra Vai ser rasgado Olha só Já vai de PPSH Um bom esprezinho Controlado por aqui Acaba derrubado Acabou de zicar Acabou de zicar Alice Gobi Abriu a boquinha De cemitério Abriu a boquinha De Gulag E acabou E acabou matando Do nosso jogador Quatro esquadrães Por aqui Agora são três Tem um espreito de fara O baguncinha Baguncinha na sua tela É você baguncinha Eu acredito Seria baguncinha E Lucas Os vencedores Escreve o seu nome Na história É o baguncinha Que vai ganhar Você é a estrela Da nossa transmissão Baguncinha Vai de spray Conecta os tiros Consegue derrubar Dois contra um É hoje É hoje É agora É o fim da zica Acabou baguncinha Estamos juntos Baguncinha É você É o Lucas M48 M498 Vai baguncinha Já tá marcado Lucas Vai Vai Eu acredito É só segurar o spray É só detectar o meliante Já está marcado Aguarda a baguncinha O gás está fechando Ele tá com medo Tá se cagando Puxou o radar Não viu ninguém Mas já sabe onde Por que que puxou Já sabe onde tá Tá marcado Vai que é o spray Vai que é a vitória Vai que é a sua baguncinha Estamos contigo É a hora de espectar o vencedor É a hora de ver quem venceu a partida Baguncinha Você É o vencedor Eu acredito Jogou a granada Jogou duas Só pra encaçapar o Michael Jordan Vitória 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 Acabou Presente Querido professor Que playzinha Maravilhosa Que maravilhoso Hoje não Hoje não Ah baguncinha Eu te amo Eu te amo Que bela granada Michael Jordan Baguncinha Eu sabia desde o momento Que te vi Eu te amo Ah deixa o seu like Compartilhe Se inscreva no canal Live todos os dias Em twitch.tv Barra joga como ogro Às nove da manhã Conteúdo exclusivo No instagram No tiktok O beijo do ogro Do neves E da Alice Nosso conteúdo é diferente E da Alice